É hora de dica feminíssima por aqui. E hoje eu não estou sozinha pra falar da Corban. Hoje a Rô tá aqui comigo. É verdade, a gente veio pra uma pessoa assim, assumiu, né? Ela existe. Ela existe, a gente tá aqui. É ela que vai na casa do cliente, não é? Isso é importante a gente falar, não é, Rô? Isso. Porque isso dá muita credibilidade ao trabalho de vocês, que já é maravilhoso, não é? A Corban, a gente diz que é aquela nossa marcenaria de confiança. Vocês fazem remodelação de imóveis, fazem o projeto desde o início, não é? Sempre procurando fazer um valor justo e o melhor pro cliente dentro daquele orçamento que ele tem. Isso. E hoje a gente tem algumas parcerias com áreas que a gente nem trabalha, mas que a gente consegue auxiliar o cliente, né? E também dar um acompanhamento dentro da... Sim, pra ele poder concentrar tudo numa empresa só, não é? Que seria a pedra, o vidro, o espelho, o que mais, Rô? Gesso, não é a Corban que faz, mas são parceiros, que são pessoas que a gente confia, que a gente sabe que vai lá, faz dentro do prazo que é necessário, pra que a gente tenha uma previsão de que a obra inicia num dia e termina num dia. É, porque isso é o principal, gente. Quando a gente pensa em obra, em imóveis, a gente sabe que vem dor de cabeça por aí. Sim. Com a Corban não tem dor de cabeça, porque a Corban tem um comprometimento naquilo que entrega, não deixa o serviço pela metade, não é? Tem que ficar perfeito, não é? E a gente pode confiar, afinal, é a Rô, é ela, que é a proprietária da Corban, que vai na sua casa. A Corban atende em Porto Alegre, no interior, no litoral. Sim, ontem, por exemplo, nós estávamos no litoral. Ai, que show! E faz aquele serviço maravilhoso, de confiança, dando também uma cara nova aos nossos móveis e atualizando aquele móvel antigo que você tem. Liga já, não deixa pra depois, afinal, a nossa casa é o melhor lugar do mundo, não é, Rô? Isso aí. Então, assim, ó, vamos resumir, Rô. Projetos desde o início, com projeto incluso, você não precisa chamar o IP4. Ele não é cobrado à parte. Não é cobrado à parte, mas se você tem o seu arquiteto, também não tem problema. Sim. Remodelação de móveis, atualizando e renovando e deixando mais funcional aquele móvel antigo que você já tem. E também, o que mais, Rô, que nós temos? Sim, um dos diferenciais que a gente tem que o cliente gosta muito é que a gente, quando faz a instalação dos móveis, a gente faz a parte elétrica. Já deixa tudo pronto, né? Já deixa tudo funcionando. Ele não se preocupa com nada, só a Cora vai fazer isso. Isso.